Fala galera, beleza? Aqui que fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galerinha, hoje eu estou aqui na minha conta do Monster Legends porque, mano, dia de final de temporada hoje aqui no PVP, né? A temporada resetou hoje, então bora pegar as recompensas dessa temporada que se resetou hoje no game Foi a melhor temporada pra mim na minha conta, da história da minha conta, foi a melhor temporada Eu vou mostrar certinho pra vocês quantos troféus eu fiquei, quais foram as recompensas, bora abrir essas recompensas também nesse vídeo E bora fazer uns ataques aí já nessa nova temporada que se iniciou hoje no game do PVP, ok? Mas antes de começar o vídeo, não esqueça do seu likezão, se inscreva no canal se você não for inscrito Ative o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado do seu celular E sem mais delongas então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, já apareceu a primeira vez que eu tô entrando no jogo aqui depois do final da temporada, né? Que acabou hoje, sexta-feira, às 10 horas da manhã E tá aqui, ó, desafio multijogador, parabéns, você conquistou a posição 1568 do mundo Nesse caso aqui, esse é aquele evento cronometrado, né? Que você faz ataque no PVP e ganha pontos lá no evento cronometrado E aí eu fiquei na posição 1568 do mundo lá, de pontuação, não fiz muito ataque nessa temporada Apesar de ter sido a melhor temporada da história da minha conta Eu não fiz muito ataque, eu vou já mostrar pra vocês todos os dados dos ataques e defesas Mas tá aí, mano, conseguimos então dois balzinhos de nível 2 Um balzinho de nível 2 e dois balzinhos de nível 1 Não que isso seja interessante Mas, de graça, então tá aí, ok? Ó, opa, 100 células do Klimbert Hoje chegou o evento de procriação do Klimbert, né? Esse novo mítico corrompido de raio A review dele vai sair amanhã, provavelmente, no canal, tá, galera? Amanhã, provavelmente, chega a review do Klimbert aí Pra vocês, ele tá no evento de procriação e também ele tá na fraternidade Se alguém da sua equipe comprar joia, você ganha células dele E aí, quem quiser fazer ele aí, já tá, a procriação dele já mostra aí dentro do jogo qual que é É só procurar lá e amanhã chegar a review dele aí em batalha, ok? Já consegui 100 células dele aqui porque compraram joias aqui Um membro da equipe comprou joia E tá aqui, pessoal, Torneio Corrompido 5 A quinta temporada, né, do PVP aqui, Corrompido Sua classificação, terminei a temporada com 10.379 troféus Poderia ser bem mais, eu poderia, acho que, chegar em 10.500 Talvez, com a luta, 10.450 Mas eu, sei lá, quis ficar aqui mesmo, tá tranquilo Já subi pra caramba, já foi a melhor temporada minha Então tá aí, terminei com 10.379 troféus Na lendária 1, na posição 140 do mundo Então eu fui o centésimo, quarentésimo, não sei como é que fala esse trem É, centagésimo, não faço ideia, centagésimo, quarentésimo Quarentena, sei lá Mas é isso aí, número 140 do mundo Eu fiquei aí no número 140 do mundo Muito top, quase top 100 mundial Eu curti pra caramba E ganhamos aí, então, 6 baúzinhos de ouro Brabíssimo Um baú de runa 10 Tem uma runa nível 10 garantida Que a gente vai abrir já já Ganhei também aí, 800 esferas eróticas E esse avatar aqui De lendário, ok? Vou mostrar os dados pra vocês Vão coletar aqui essas recompensas todas Olha aí, galera Na temporada que é que se acabou hoje Eu fiz 272 ataques Apenas Aí você vai falar, é muita coisa? Não, não é muita coisa, tá bom? Pra quem ficou na posição 140 do mundo Não é muita coisa 272 ataques E eu consegui vencer 265 Ou seja, eu perdi só 7 ataques nessa temporada inteira Até hoje de manhã eu só tinha perdido 2 Aí eu fui rushar hoje pra atacar mais E ganhar mais troféu Ficar lá no top 200 do mundo Eu acabei enfrentando as equipes muito fortes Perdi lá E agora no final Eu perdi 7 ataques no total Na temporada inteira Que é um número muito massa E ali de defesas bem sucedidas Eu consegui defender 120 ataques De 360 que eu recebi Então basicamente eu defendi 1 terço De todos os ataques que eu recebi Então minha base aí Minha defesa Conseguiu defender 1 terço dos ataques Que eu recebi, ok? Também não é muito ruim não Mas eu acho que eu tenho muito a melhorar nessa defesa ainda Eu pretendo melhorar Melhorá-la um pouco, ok? Tranquilo, mano Tranquilo Mano, espectra mitou, velho Spectra simplesmente Nessa temporada A espectra brilhou E... Você é louco Foi uma das melhores coisas que eu já fiz Na minha conta Foi upar essa monstra, tá? Você que tá querendo upar ela aí, mano? Olha só Upei e tô aqui hoje E é isso, mano E mano, ontem Pra quem acompanhou a live de ontem Viu que na live Eu tava com, acho que Com 7.300 troféus Alguma coisa assim 7.500 Eu tava com pouquíssimos troféus Na live de ontem Tipo, a live de ontem acabou Acho que foi 7.500 por aí Então 7.500 Eu tava com aquela quantidade Ataquei até tarde Ontem à noite E hoje cedo Acordei e ataquei mais E consegui terminar com 10.000 10.379 troféus, mano Então eu subi muito rápido E... Feliz, feliz, feliz Por ter conseguido, beleza? Nova temporada se iniciou hoje, né? Como eu falei pra vocês Acabou e já se iniciou Uma nova temporada Aqui no PVP Então já vamos fazer Os primeiros ataques aqui, ó Daqui a pouquinho E ver quais baúzinhos As recompensas não mudou, né? Nada mudou Tudo na mesma coisa Mas bora abrir o baú de runa 10 Que a gente ganhou Bora lá, bora lá, bora lá Let's go, let's go Cadê ele aqui, ó? Aqui, ó Baú de runa 10 Só pra ver qual runa 10 Que vai vir, né? Não que mude muita coisa Mas eu preferia Força Beleza Foi top, foi top Tanto faz aqui Qual runa que viesse Se viesse vida em equipe Era só transformar em força Por exemplo Runa X não cai Só muda de cor Então aqui tanto faz O que importa mesmo É pegar esse baú de nível 10 De runa nível 10 Porque nele garante aí Uma runa nível 10, né? Obviamente Vou abrir esses baú de nível 5 Aqui que a gente deixou Que a gente ganhou, né? No evento cronometrado Ah, os baús de relíquia de ouro Mano, olha o tanto de baú de relíquia de ouro Que eu tenho 111 baús de relíquia de ouro Eu tô juntando aí Pra ver o que que eu faço, velho Eu não sei Eu não sei quando E se as relíquias de obsidiane Vai vir nesses baús antigos Que a gente já tem Mas, né? Tô guardando, né? Tô guardando Bora aguardar Pelo menos eu vou aguardar um pouco Ok? Vamos lá pra temporada então Atual Antes deixa eu só Tentar subir uma runa aqui Né? Vai que sobe Vai que sobe pra nível 10 aqui É mais runa nível 10 garantida Bora ver Ah, desceu Eu sou muito azarado com runa, mano Não é possível Eu sou muito azarado Aquela runa nível 8 ali Que eu acabei de pegar Ela também foi que desceu Eu tentei subir uma nível 9 pra nível 10 Ela desceu pra nível 8 E eu acabei de pegá-la aqui no vídeo E aqui aconteceu a mesma coisa Tentei subir a runa nível 9 Ela desceu pra nível 8 de novo Então Segunda runa nível 9 Que cai Seguida É sacanagem Mas enfim Vou enfrentar o John Kyle aqui, mano Eu acho que esse John Kyle é BR, hein, mano Eu não vi qual é a equipe que ele é Mas eu acho que ele é BR Bora lá Eu tenho quase certeza que ele é BR, mano Se for o John Kyle que eu tô pensando É BR sim Ele inclusive me atacou No final da temporada passada E aí ele mandou lá no grupo do WhatsApp lá Me zoando Que ganhou de mim Então tá aí o troco, né? Tá aí o troco então, parceiro Ó lá Ó lá Bora lá, Spectra Spectra não precisa Não precisa nem fazer nada, não A Spectra já carrega a equipe inteira aqui, meu parceiro Tá, 6.020 de troféu Opa! Caraca, velho Já começa a temporada assim, né? Pegando um baú de nível 6 Pena que ainda é o Royal Magus, né? Que tá nos baúzinhos de PvP Só na próxima temporada Que é daqui duas semanas Que vai vir um novo monstro no PvP Que é o Fungeratops Não sai os ataques dele ainda, tá bom? Mas vai ser o Fungeratops O monstro da próxima temporada do PvP Mas essa temporada aqui Infelizmente ainda é o Royal Magus Que eu já fiz review dela aqui no canal Se você não viu Dá uma olhada depois Mas foi insano, mano Já começamos ganhando um baú de nível 6 No primeiro ataque da temporada, velho Muito massa, muito massa Gostei, gostei Isso é um bom pressentimento Vou enfrentar o Siege aqui Ó, o Siege tá com a equipe boa, hein, mano O Siege tá com a equipe braba Ah, ele tá com ataque implacável Ah, ele não ganhou turno extra, ainda bem Ainda bem que ele não ganhou turno extra, velho Senão tava lascado Esse Rudeschau com ataque implacável, mano Quando ele ganha turno extra O bicho mata geral, velho Não tem como O bicho é muito apelão Com esses turnos extra Você é louco Vou matar aqui você Acho que não vai matar Nossa, eu com 4 mil de vida O bicho não morreu, velho Não, tá tranquilo, tá tranquilo Vou meter um grupal aqui, ó Pau Vai matar todo mundo Foi Ai, alma arrastada Hum, fiz merda Eu perdi porque eu fiz merda Eu não deveria ter matado o Monzeron Que ele tava com a alma arrastada Porém Nada Ah, tá no início da temporada Dá pra relevar ainda, beleza? Tá Maria Cristina aqui agora A equipe dela tá fácil Dá pra vencer tranquilamente Equipe padrãozinha Padrãozinha Com Kodama e 2 Mega Provocadores Hoje em dia já não presta muito essa equipe Mas enfim, tamo aí pra vencer Deixa eu usar esse aqui Ganhar mais um turno extra E GG É nóis Bora ver qual baú que a gente vai ganhar agora Deixa eu ver Bora ver Ká 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 Eu não acredito nisso não Tá alguma coisa errada Não é possível Mano Caraca Vai 2 baú de nível 6 seguidos Não, eu vou acelerar aqui Esse baú de nível 3 aqui, mano Só pra ver o que eu vou ganhar Pera aí, pera aí Não é possível, velho Bora lá Bora mais um aqui Só pra ver o que a gente vai ganhar Vai enfrentar o M2 Nerf Yan Aqui, mano Equipe dele tá fácil também Dá pra vencer tranquilamente Nossa senhora 2 baú de nível 6 seguido O que a gente vai ganhar agora será, mano Nessa vitória aqui Vamos vencer agora, velho Vamos matar todo mundo aqui já, ó Pronto, pronto Bora ver, mano Bora ver qual baú que a gente vai ganhar Na moral, velho Muita sorte Muita sorte Bora ver, bora ver Bora ver Tá Tá Ganhamos 2 de nível 6 E um de nível 1 Eu vou acelerar esse nível 1 aqui Porque É Nível 1 é ruim demais Então dá não, velho Nível 1 dá não Vamos enfrentar o End aqui Da Team Kratos Tá, a equipe dele tá fácil também Tem umas runas erradas ali Então vai dar pra ganhar de boas Pelo menos penso eu, né Que vai dar Vai lá e eu perco aqui Passa vergonha Mas vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar De boa De boa De boa Belezura Vamos usar isso aqui Beleza Agora ele vai atacar Mano, esse bicho é meu freguês Meu parceiro Esse bicho não ganha de mim não Esse bicho aqui da corrida Não ganha Não ganha Não perdi pra nenhum Até agora Pra nenhum Até o momento In this moment Beleza 6.100 troféus Mais um baú de nível 1 O jogo quer que eu continue gastando Beleza Jogo Eu não Eu me recuso a finalizar esse vídeo Com um baú de nível 1 aqui Bora lá Bora lá Tem a gente que quer um baú diferente Vou enfrentar o Killua Killua Ah A equipe do Killua tá incompleta aqui Mano Acho que ele deve ter montado a base A defesa errada Mas de qualquer forma Vamos vencendo ele aqui Bora ver qual baú que ele vai nos dar Bora lá Bora lá Vai Me dá um baú bom aí Killua Por favor Ah Nível 2 Tá Não vou gastar Porque eu falei né Que Enfim Vamos deixar aqui abrindo Pode ser esse baú de nível 2 aqui Abrindo Mas já pegamos Dois baús de nível 6 Cada um com 200 células Da Royamagos Mano Eu queria muito que fosse já Células do Fungeratops Mano Porque Royamagos não Mas enfim 400 células do Royamagos Só aqui nesses baús E Conseguimos aí Fazer uns troféuzinhos Nesse início de temporada Tamo com 6.142 Ó Inclusive a gente tá sendo atacado aqui Mano Ó Já fomos atacar duas vezes Defendemos as duas E eu já perdi um ataque Nessa temporada aqui Mano Beleza Tranquilo 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 Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui Não Mesma coisa Mesma coisa Nada diferente Nada normal Bom É isso então Mano Cê é louco Cês Nossa véi Tá maluco Foi muito insano Muito insano Muito insano Ah cês viram que começou A ilha progressiva Né Do Desse bicho aqui O Ormoli Inclusive eu tenho que fazer aqui A coleta Na verdade acho que não tá na hora ainda Mas vamos fazer um ataque aqui Começou a ilha progressiva Do Ormoli Eu não vou fazer a review dele Vai ser o Manolo E o Lex vai fazer a review dele Tá bom Então Cês quiserem ver aí Ele em ação Como é que ele é Se ele é bom Se ele é ruim Cês assistem lá no canal Do Manolo E do Esmito Ok Que não vai ser eu Que vou fazer a review dele Eu vou fazer a review do Desse bicho que tá no evento De procriação em atual O Cleanburst Né O de raio E vou fazer também a review Do Do Mãe chama véi Ah esqueci É o do Ah esqueci De onde que o bicho vai vir É o do passe Né O do passe Do passe grátis No próximo passe grátis É isso Tá Fomos atacados aqui E perdemos Deixa eu ver É Perdemos pra esse carinha aqui Ó mano F F F Cara pegou 20 Que é isso que tá subindo aqui Van Decken velho Por que que eu tô subindo Ah é pra completar livro Ah entendi Deixa eu ver aqui Qual que eu tenho que evoluir agora Eu tô evoluindo os míticos normais Aqui pra completar livro Aqui ó Pra eu completar aqui Essa uma estrela Falta eu evoluir Só o morgues Pra uma estrela E aí eu já vou ganhar Quatro baúzinhos De runa 9 a 10 Muita chance de ganhar Runa 10 aqui Então bora lá Bora evoluir o morgues Pra uma estrela É uma estratégia muito interessante Tá galera Pra você que quer umas runas aí É interessante Completar esses livros De mítico normal Mítico cósmico Eles ajudam muito Ó o morgues já tá Praticamente aqui Já no Numa estrela né Brabíssimo Bora aqui Já acelerar mano Já acelerar E abrir esses baús aqui Meu parceiro Ó lá Já foi Já pegamos aqui Já completamos Bora pegar GG E bora abrir aqui Bora abrir Bora abrir Bora lá Vamos ver aqui mano Vamos ver aqui Se a gente vai ganhar Pelo menos uma runa 10 Né velho Bora lá Bora lá Me dê uma runa 10 Por favor Ah runa 9 mano Runa 9 Pelo menos foi velocidade em equipe Não vou reclamar Vai Runa 9 de velocidade individual Ah mano Pelo menos uma 10 Só uma Só uma Ah não 9 não 10 10 Vai runa 10 Runa 10 Runa 10 Runa 10 Runa 10 F mano Não veio nenhuma 10 Mais 4 runas 9 Vou tentar subir Pelo menos uma deve subir Né Não é possível mano Não é possível que as 4 runas 9 Vão descer né Pelo amor de Deus Sou muito azarado a esse ponto não Pior que eu acho que eu sou velho Complicado Deixa eu ver qual o próximo livro Que eu vou tentar completar aqui agora Dos Míticos Normais Que eu já coloco pra ir evoluindo já Eu não sei se compensa mandar todos Pra duas estrelas Eu acho que não Não vou mandar todos pra duas estrelas Eu vou tentar completar outro livro aqui mano Tá Esse aqui eu já tenho 2 Uma estrela Ahn É vai ser esse aqui mesmo mano Vai ser esse aqui ó Tá eu tenho que upar então Miserous Kraylik Hara Avis E uns P.A. Cable Tá Miserous Bora upar o Miserous Meu Deus Só esse livro mesmo Pra me obrigar Ao pau Miserous Pior bicho do mundo Tá Cadê o Miserous Aqui ó Já tá pertinho também Do uma estrela Beleza mano Vamos lá Miserous Vamos lá Estratégia muito boa tá galera Muito boa pra pegar a runa aí Você que quer runa Tô tentando fazer isso aí Então vou upar o Miserous agora Tá upando já pra uma estrela Aí vai faltar o Kraylik O Hara Avis E uns P.A. Cable Quando eu upar todos esses 4 Pra uma estrela Eu já vou pegar mais 4 runas 4 baús de runa 9 a 10 Tem chance de vir runa 9 ou 10 E de qualquer forma Até vir no runa 9 já ajuda muito E tem outros livros aqui pra completar No livro aqui da Era Cósmica Também é a mesma coisa tá galera Também é a mesma coisa aqui ó Inclusive eu Eu tô até vendo se eu completo esse livro aqui ó Tem que upar o Vanus 299 O Undid Mr. Beast e o Solar Flayer Só que o Vanus ele vai vir no El Clossal Dia 29 E o Undid Mr. Beast também Se eu não me engano E aí só upar o Solar Flayer mesmo Pra uma estrela E eu já garanto aqui 4 runas de 9 a 10 Brabíssimo Brabíssimo Ó tem esses aqui também pra upar Tem um monte de coisa legal aí Que dá pra você ganhar aí em livro Beleza? Fica ligado nisso É uma dica do Luiz Lindão Que o Luiz tá te dando Então fica ligado nessa dica Que pode te ajudar muito Beleza? Bom é isso então pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça do seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ative o sininho Se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo Vou assistir notificado Seu celular E eu espero vocês No próximo vídeo aqui do canal Valeu E até lá Fui Tchau 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 Tchau